E aí povo, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, eu suada descabelada Tá tratando os bichos pra fazer o vídeo aqui pra vocês Mas gente, adivinha, no vídeo de hoje tem nascimento dos faizões prata Mostrando como faço a ração dos pavonzinhos, né? E o geral, assim, mostrando pra vocês como eu trato, né? Então, bora lá, vamos assistir Mas antes de começar o vídeo, deixa o like aí, né? Se inscreve no canal e ajuda esse canal aqui a funcionar, né? E ir pra frente Quem sabe um dia a gente não sai daqui, né? Da onde a gente tá Porque o meu sonho é sair daqui Crescer aqui no YouTube para que eu conquiste o meu espaço, tá bom? Então bora lá, gente Partiu Espero que 2024 tenha sido um bom ano, assim, começo de ano pra vocês, né? Que o que aconteceu de bom em 2023 a gente traga pra esse ano E de ruim que fique lá atrás, né? Então partiu, bora lá Bom, pessoal Aqui tá dois faizõezinhos pratas que nasceram, graças a Deus, ó Eu estava aqui meio aflita se eles iam nascer E eu tô muito feliz que eu consegui ter esse sucesso agora em 2024 com eles Começar o ano com o nascimento é prosperidade, né? Que essa prosperidade ajude com que a gente conquiste o nosso espaço nesse ano E é isso Eu tô meio chateada que eu não tô conseguindo fazer o viveiro, né? Porque o Lu tá desempregado E o YouTube não rende dinheiro pra mim, né? Infelizmente Mas um dia, se Deus quiser, vai dar certo Mas é muito gratificante começar o ano Dia 5 Né? Hoje é dia 5 Esse vídeo só vai hoje, né? Sábado, né? Sábado E é gratificante começar o ano com esse nascimento E eu espero que com isso venha bastante prosperidade pra minha vida Pra minha casa E tudo mais É... São dois fazões prata Ainda tem um pra nascer semana Daqui duas semanas, né? E... Os coxamosinho e os fazões coleiras Esses fazões coleiras são basicamente os últimos do ano passado Que eu resolvi colocar Esses daqui já perdeu Mas eu tô deixando aqui Vai que tem algum ainda, né? E esses daqui É os últimos desse ano Então eu espero que dê tudo certo Pra que o ano comece bem Né? Eu vi lá na Veneno Que vai vir um pavão ainda E eu não sei se ele vai nascer amanhã, né? Ou vai demorar pro vlog No próximo vlog Eu não vou lá gravar Pra não irritar ela, né? Então esse vlog é mais um papinho com vocês E tudo mais Então... Partiu Aí a gente vem Vai tirando Dos coxinhos de água Pra gente lavar Né? Ó Porque Eles sujam muito Eles acabam com a água rápido E é isso, ó Tem o pavô, ó Que botou Um ovo de temporada, né? Assim fora de temporada, né? Aí tá Também Então vamos lá O portão ficou assim, né? Vocês viram Deixa eu limpar e fazer ração aqui Porque esses daqui É lá do cantinho, ó Já vou limpar Fazer ração Não, não, não Pirou Volta Volta, volta, volta Esses piruzão aqui Querendo entrar Agora a gente tá enchendo aqui Aí eu vou levar essas lá Vou fazer a ração Também pra aproveitar a minha viagem E ir pra lá, né? Que aí eu já trato e deixo com água O canto de lá, né? Dos fazão e dos Dos marrequinhos que vocês veem Vou gravar aqui Mais um papinho com vocês, né? O que vocês esperam Pra 2024 Eu espero Sair daqui, né? Desse lugar que eu moro Se eu não sair nesse ano A gente sai no próximo Não é verdade? Mas é isso, ó Aí aqui Eu vou mostrar Com que eu faço A minha ração Ó Porque alguém Muita gente ainda pergunta, né? Ó Aqui tem ração para cavalo Aí eu vou pegar aqui, ó O pote Isso aqui Eu já tô fazendo junto Com os pavões, tá? Aí vem aqui Ração inicial Ah, Cleo Você usa sempre ração inicial Eu sempre uso ração inicial Por quê? Os meus bichos Sempre tem bichos novos Tipo fiotinho Então acaba Que é melhor pra mim Usar inicial Que Supre tudo, né? Que eu preciso, né? Deixa eu lá pegar o organil E já venho Porque eu tô sem organil Aqui fora Tá lá dentro de casa Eu guardo lá dentro, né? Pra não estragar Ó Tá aqui Balde sempre limpinho Por dentro Toda vez que eu uso Eu lavo ele Aí, ó Uma Duas Eu ponho duas Por dia Né? Pra Ajudar bem Eles A terem apetite Isso foi dica do Nondas Viu, gente? Então Eu não usava organil Antes Eu nunca usei Na minha vida Mas depois que ele me falou Resolvi testar Nossa E é muito fácil Um organil Então quem tiver aí na Como comprar Comprem Que isso é muito bom Ele ajuda bastante Entendeu? Aí tá Essa misturinha Aí eu já ponho O caneco Aqui dentro Aí Olha só Como que eu faço Eu já ponho Aqui As vasilhas De água Também Pra me levar O balde Como eu tô com o celular Na mão O que que eu vou fazer? Eu vou abrir o portão Os bichos Vão invadir tudo E aí Eu vou levar O balde E a ração Assim Ó Partiu Bora E aí Turma A turma Aí aqui eu fecho Eita Que pancadão Vamos lá Aí Em vez de passar por dentro Eu vou passar pelo cantinho Aqui ó Ô Cleo Você dificulta as coisas Com certeza Eu dificulto mesmo As coisas Ó Pronto Eles já até conhecem O baldinho O baldinho deles Eles sabem Que eu vou dar ração Vamos? Vamos Aí Aí Primeiro Espalhar as vasilhinhas De água aqui Sai turma Sai turma Olha Olha Duas aqui Duas aqui Aí pra eles não ficarem tanto no pé Eu já dou aqui ó Pronto Não come Ui Quase que eu piso em cima Aí ó Tudo comendo Aqui Aqui eu vou aumentar As vasilhinhas De água Porque Os patinhos Bebem bastante Os marrequinhos Né? Aqui ó Mateuzinho Ó Mateuzinho O outro Eu tô pensando Em pôr nondas Mas não sei O que vocês acham? Será que o nondas Vai gostar? Eu não sei Mas seria engraçado Né? Se ele gostasse É colocar Mateuzinho Em nondas Ia ser Uma homenagem Pra eles Imagina Ó E o Conrado E a Conradinha Tá aqui Tão bonitinhos É isso Então deixa ela pegar A ração Aqui ó E pôr pra eles A gente já trata De milho Agora cedo Aí antes de eu ir trabalhar Eu ponho ração Ó Olha como que eles gostam Ó Raçãozinha É Ração A galinha gosta Né gente De comer ração Aí aqui Vamos pôr A água Água E ó Aí aqui Vamos pôr água também Uma vasilha Que era muito pouco Aí o que eu fiz? Resolvíamos pôr duas Né? Porque os marrequinhos secam A gente A vasilhinha de água Então Pensei assim Ai Não vai dar muito certo Os marrequinhos só com uma vasilha Então pôrmos duas Vai Aí Tá vendo? Eles já vão tudo pra água Os marrequinhos Então deixa duas lá pra eles É isso Então bora agora pros pavões Partiu Vamos pros pavões Despinto Aqui O cinza brigou Como vocês podem ver O peru cinza Deve ter quebrado o pau Com o outro É Já já Eu vou ver aqui Se o pavãozinho nasceu Mas acho que eu vou primeiro fazer As coisas aqui Né? Vamos tentar entrar aqui Por aqui Primeiro Né, caráxer? Aí A aveia A aveia Ela também Acostumou a derrubar vasilhas de água Então Não tem vasilhas de água Ó Ó Ele derruba Agora aqui A gente põe aqui O Anderson Pra mirinha Aqui A gente Limpa aqui Ó Jogarinha fora Oi Ração O bom Que eu gostei De pôr os coxamos Aqui Porque Os pavões Gente Eles jogam a ração Muito pra fora E os coxamos Come a ração Que cai no chão O coxamos Come A ração Que cai no chão Ô Veganão Tá pegando No celular Tá pegando no celular Hein? Hein? Ó lá Aí aqui Agora falta lavar As vasilhas Ó Aí a gente vai levá-la Pra lavar Porque a aveia suja Né? Quem tem aquático aí Sabe Que a dona veiga É o bafão De sujar as coisas Então Vou põe aqui Ó Tanto que ela já até sujou A aguinha do balde Ó Ó A ração sua Tá no pote Tá no pote Eu hein Tá ali no pote Ó Meu moleque É um verde Ó Ele ali ó Bom Então vamos lá Partiu Pra lavar esses Depois tem os dali ó Pra lavar Ó o galo Vai galo Pra fora O galo aprendeu a entrar aqui Aí fica Suja na minha área Esse galo é terrível Aí eu pego Aí eu pego Viro aqui As vasilhas Já vou encher né E é isso Então pra 2024 Eu espero Paz né Que o canal cresça mais Que vocês compartilhem mais Né É isso Tipo Eu agradeço Todo mundo Que me conheceu Em 2023 Conheci o Mondas Né Nessa jornada aí A gente teve Boas aventuras Em 2023 Espero que em 2024 Também Né E é isso Deixa eu lavar aqui Não dá pra Pra eu mostrar Pra vocês lavando Porque eu tô sem o O tripé hoje Então bora Então Altas aventuras Com o Mondas Né Com o pessoal Então vamos ver Se vai vir mais Aventuras Esse ano Né Veiga Será que você Vai ter aventuras Esse ano A Veiga não viaja Né Então É isso Gente Como esse pavão Ficou manso E o ruim De ele ter ficado manso É que ele vai Bater na gente Né Quem Quem tem pavão Ou bichos Assim Sabe E quando eles ficam Muito manso Eles vão bater na gente Tipo De bater mesmo Sabe Tipo Eles vão bater na gente Ele vai Ele vai ser igual O pai dele Lá Do quinta Ó Não Veiga Deixa o barde Ó Deixa o balde Ó Vamos ver Vamos ver se o pavãozinho Nasceu Vamos aproveitar Que eu tô aqui Vamos lá dar uma olhada Vamos torcer Pra ser um Ombros negro Porque o ovo Veio lá do meu amigo Né Se não for Tá tudo bem Mas Eu tô na expectativa Que sejam ombros negros Então vamos ver Se for E aí Nasceu Ou não Ai meu Deus Tem que tomar cuidado Ainda não nasceu Mas eu vi ontem Que tava bicado Então Já já nasce Então Não é pra esse vídeo De hoje Gente Vai ser pro vídeo Pro próximo vídeo Não dá Não dá Ó Aqui Ó Tanto que aqui Eu tô com a galinha Choca Ó Ó Ela tá choca Aí eu vou arrumar O ninho dela E vou pôr ela Pra chocar aqui Pra Eu vou ponhar Os dois ovos De pavão Que eu peguei Quem acompanha Meu Instagram Vai ver que a pavó Já botou dois ovos Tá Que botou o ovo É aquela ali Ó Mostrar aqui pra vocês Ó Essa aqui Na água Aqui ó Afrodite Ó Afrodite Ó Vem aqui Ó Ela já botou Ela já botou Uma cicatrizinha Na cabeça É muito mansa Né fia Vem aqui Ó Vem cá Ó Ela acha que o ovo Vou dar pra comer Mas não tem como Não tem Fia Não tem Tem que comprar Banana Pra vocês Aqui não tem banana Igual os outros criadores Tem pé de banana E dá né Aqui a gente tem que comprar Banana Aí aquela ali É a pavó nova Que o Rodolfo trouxe Ela tá com manilha Na asa Pois né A outra ali É a Helena E a daqui É a Jade Ali atrás E tem a sem nome A sem nome Tá aqui ó Essa aqui Ela vai Pra alguém Agora pra quem Eu não sei ainda Ela vai pra alguém Aí eu não sei Se é essa aqui Vai ou vai ser Uma outra mais velha Que a gente tem Também em outro lugar Então é isso Bom gente Aqui Vou mostrar pra vocês Como eu faço a raçãozinha Dos pavão De novo Tem gente que não Presta atenção nos vídeos Mas aí que tá Eu ponho dois ovos Aí eu vou amassando Os dois ovos Aí a gente amassa Os dois ovos Bem amassadinho E depois mistura Organil E ração Tem que pegar na mão De algumas pessoas E desenhar Nossa Não tá difícil De entender Que o ovo É batidinho Amassadinho É Cortadinho Do jeito que vocês Preferem fazer aí Entendeu Eu vou terminar De fazer aqui E já volto Ó Aí eu vi Tirei o ovo daqui E passei pro canequinho O que que eu vou fazer Pra agilizar meu dia Vou pegar Duas dessa De ração E vou misturar Ó Pera aí Deixa eu fazer De um jeito aqui Que dá pra vocês Ó Vou misturando Só que eu também Vou pegar Uma de organil Assim ó E vou pôr E isso aqui Vai pros pavão Das criadeiras Nossa É duro gravar Com uma mão só Né Tipo Não ter o tripé É difícil Mas Dá certo Ó Ó Ó Tá vendo Isso aqui Vai pros pequenos Ó Você mistura bem Essa farofinha De ovo Ó Deu pra entender? Acho que deu Né Se não vou ter que vir Toda semana Ensinando a como fazer Ração Não dá Não é verdade? Ó Acho que deu pra entender Aqui eu pus Três ovinhos Vou repartir Entre esses daqui Ó Esses daqui Ó Entre esses daqui Ó Tá vendo? Ó E os fazões Da parte de baixo Ó Pronto E agora O restante Que sobrou Eu vou pôr Pra esses daqui Ó Aí esses daqui Eu vou pôr em um ovo a mais Porque eles se interessam Mais por ovos Né? Né? Eles não comem Aí são terríveis Ó Dá pra eles comer o dia Inteiro Ó Ovo Aí ó É isso E aqui eu vou fazer um tanto Pra esses daqui Entendeu? Pra dividir entre eles Bom Aí gente Que eu já limpei Ó Aí tem um pavãozinho Que tá com bolba Que a gente deu a vacina E ele manifestou Aí ele tá pra cá Pra ver se ele come melhor Que lá na criadeira É mais apertadinho, né? O canarinho Tá meio fraquinho Acho que ele não tá comendo sozinho Vou ter que alimentar ele É no bico Esse prato A mesma coisa Quando eu passei pra Gaiola Não quis comer Aí tive que trazer de volta Pra caixinha O único que tá bem Assim É esse aqui Né? Que é um coleirinha Que veio lá Do doutor André O ovo, né? Aí ele tá bem Graças a Deus O restante A gente tá fazendo tratamento Pra não perder, né? É isso Aí eu vou lá pegar O bebê-touro Que eu esqueci E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Tá? Foi rapidinho Né? Um videozinho rápido Só pra conversar Mais com vocês Porque tem gente Que falou assim Ah, você não tá mais fazendo vídeo Não é, gente Não deu tempo essa semana Afinal de ano Correria Eu não consegui fazer E aí E aí E aí E aí E aí